Olá! No vídeo de hoje, eu vou continuar respondendo algumas dúvidas que foram enviadas pelos internautas. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Faracho, eu sou médico oftalmologista, trabalho com cirurgia de catarata há mais de 10 anos, criei esse canal para justamente a gente tirar dúvidas, a gente interagir, para se vocês tiverem alguma sugestão de tema, para vocês enviarem e eu fazer algum conteúdo aqui que seja interessante para vocês. Em relação a essa dúvida que me foi enviada, a pergunta foi o seguinte, Doutor, catarata é sempre bilateral? Bom, a maioria dos casos de catarata, que são as cataratas que a gente chama de senil, elas vêm com a idade. Essas cataratas que vêm com a idade, normalmente elas são bilaterais. O que acontece é que normalmente um olho sempre é afetado de forma um pouco mais acelerada do que o outro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do exame, a gente percebe qual olho que está enxergando o pior, né? E aí, normalmente, o cirurgião opta por operar o olho que está com a pior visão primeiro, para justamente mostrar para o paciente o que pode melhorar. Mas existem sim alguns casos de catarata que elas podem ser monoculares, tá? São as cataratas que a gente chama de cataratas secundárias. E o que são cataratas secundárias? Tem alguma causa que levou ao surgimento da catarata. Por exemplo, trauma. Se você levar uma pancada muito forte no olho, você pode ter o que a gente chama de catarata pós-trauma. E vai ser só no olho que sofreu o trauma. Você pode ter uma catarata secundária também à inflamação. Existe um processo inflamatório no olho, chamado de uveite, que pode levar ao surgimento de catarata. Sim, as cataratas podem ser monoculares em algumas situações, mas são situações, na grande maioria das vezes, de catarata secundária. A gente consegue identificar uma causa para essa catarata estar ocorrendo. Bom, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu mesmo vou ler e vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho